Stay with me Ah, tá aqui, pô, se misturou com a calça do Goku Aí fica totalmente laranja, não dá nem pra ver o gravador aqui Bom galera, aí já estamos aí com o nosso time de novo Temos aqui, vamos no time Temos aqui também o nosso time do mal Como vocês podem ver, esse aqui tá muito fraco pra participar Temos outro time do bem aí, que tem X-Han e tudo E o outro time aí também, misturado Esse aqui é misturado Vamos lá, então um de primeiro time mesmo que não tem outro Vamos lá Então vamos, é porra do poder Aí tem novo evento aí pra quem tá jogando White of Dragon Vai derrotar esse cara aí, esse Kaioshin aí É o mal do mal, acho É isso mesmo É o Trunks pequeno, é da espada Olha só que maneiro Mas vamos continuar aqui Goku vs Jiren agora Ele ficou da Z-Hard É uma das mais complicadas que tem É o Trunks pequeno, é da espada Ultimate Gohan vai servir pra casa, nada É o Tristinto Me soltando vai servir Pega esse aqui, cadê? Ultimate Ultimate, tem mais alguém? Aqui tem 100 Vamos pegar o Broly Então vamos pegar o Broly E fica maneiro Ai, agora eu vi, cara No lugar do Gore-Tex aqui Era o Kid Buu, mano Vamos ver o Kid Buu Kid Buu aqui Cadê o Kid Buu? O Kid Buu tá aqui, ó Subiu tudo Kid Buu, beleza Até botei o Kid Buu aí Então vamos agora Vamos agora Belezinha Saga super, galera Z-Hard Vou pegar o B7 aqui, né Carole também Broly com 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 Goku, né Acho que é Broly com Goku mesmo Já tô vendido aí Pra lutar Os Androids Freeza E o V2 E o V2 A Olha isso aqui vai tirar do gêmeo, olha só Olha, olha Verde, beleza Pegar o pai do Goku aí, olha, verde Poder máximo Eita, mas aí eu coloco assim É isso mesmo, amarelo Mais um ataque, agora o último Olha galera, o que vai fazer Olha só, não vai nem fazer com essa, tem que ver 118 só Morra, não morreu Olha só, a gente vai levar o pau Olha, 30 agora Agora ele tá falando que o Goku usou sua forma completa Super Saiyan Blue Complete 20 vezes Kaioken E não tá fazendo cóssego no gêmeo E agora, e agora? É agora Ah, agora Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Bum Belezinha, instinto superior Agora a gente vai fazer o cosgar nele Galera, vou bater bastante Ah, ah Agora é agora E agora mulher Ai meu Deus Eiii 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 Deus Buuu Belezinha Belezinha Bum Agora vem o Broly Super Saiyan 3 pra acabar Coelho Beleza Agora Agora o Carola aqui pra dar um Isso aqui Ah, Caulifa Acaba com ele, Caulifa Ah, moleque Por isso que eu gosto dela, mano Nossa! É não Iiii Nossa, velho Que isso, mano Poder criticar o ataque quanto for Na moral, mano Deu no chão nem carolho pra cá, mano Bravo Não muda pra verde Não muda, não muda, não muda Não muda, não muda, não muda Ah, mudou, droga Vamos lá então Bardo Que Super Saiyan 3 É... Pra cá Essa formação Tá da... Tá da combo, né? Vamos lá Belezinha Agora a verde aqui Bei Hmm... Roche Kid Buu, vai lá Ai, 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 ai Desunir, que que é isso? Vamos lá, vamos lá Ataca aí, Bardo Tudo do dragão E... Deusa, meu Deusa Ela atacou Não, 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 não Que de boa agora, é? Beleza Ah, não Iiii, iiii Prova aí Beleza Vamos lá, vamos usar Cura, né, do D&D O mais preciso que nunca Do segundo dos deuses Pronto Pronto Agora veio o Gulli Super Saiyan 3 Oh, Super Tark Beleza E aqui o último de Gulli Olha lá, vamos lá, vamos lá Mata ele, mata ele Tira pra fora do planeta 70 mil Ai, não, não Isso, 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 isso Vai lá Acabou o coelho, Broly Acabou Acabou Ai, quase Ai, não, ai, não É, Gilles Você acabou de esquecer Que eu tenho 16 mil Não muda, não muda Não muda Não muda Não muda Ah, não Não, não Sacanagem, mano Beleza Carole Último, ultimate poder Amarelo Verde Consuscidar aqui, beleza Consuscidar o Super Saiyan Gods E aqui o máximo Vamos ver se vai o máximo Vem quase o máximo Não, não Não Ah, não Uau Tem mais 12 vidas ainda Beleza Casa boa Essa daí Casa boa Beleza Cara, casa boa 9 mil Agora eu só vejo o Kid Buld gritar Vamos lá É, vermelho Ah, vermelho Agora eu vou ver o Broner Amarelo Porque não vai ter jeito, cara Opa Duca Ativado Ah, velho Uma só, cara Que sacanagem Olha lá, Kid Buld acaba com ele Bum, 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 bum Não, 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 isso, 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 isso Nooo Brule de Super Saiyan 3 Brule de Super Saiyan 3, agora vai derrotar Jiren Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Com o que o cara fala do tipo isso Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Fabeacinho 2min E para acabar Outro instinto Agora no filme esse outro instinto não vai servir de nada Vai apanhar O saia de inververde 10 minutos por enquanto Agora vamos lutar contra aquela menina Kefura 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 Opa Vamos botar aqui Pegar o Broly Vamos ver se vai vir o Broly Outro instinto Tô voando Não Especial de quase vou fazer minha costa Desculpa que eu to dripado né mano Tô que pedir Molavo 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 Cadê você mano É ele aqui Beleza Vamos ao Broly O Broly Super Saiyan 3 Lendário Super Saiyan Lendário 3 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá E agora eles doem luta aí com ele de novo Só que vai Ai vai virar E essa feiaz aí mano Caramba Pensavam que essa daí era Ribriano mano A transformação também, manda que as lá de vibriando lá, vamos lá. Mas era tão bonitinha a forma base, vamos transformar e ficar feio pra caramba, e gorda né. E que abre, vamos lá que abre, espera se os filmes super saem de 2, vamos lá. Calma! Que abre não é de nada não, tá doido, mas tá doido, faz o Gokunji tá em Jaila, tá bom. 4, beleza, tá bugado, tá bugado, 4 de novo. 1... 3... 1... 1... 1... fecha. Deixa eu pegar esse gigante aí nesse quadro. Aqui de boa, aqui de boa aí, de novo, aqui de boa, se vai metar agora, né, não pega brulho, se quer sair de um 3 lendário, ou ao contrário, aí, merra, né. Essa é vermelha, beleza, super sódio, 1,2,3, rolar no caramba, acabou com ele, qual é a vermelha, aquela desgraçada, aqui, beleza, Caulifa primeiro, e, vai metar, agora o segundo vai ser o Bargo, também vai metar, e o terceiro, não vou metar, beleza, beleza, a Caulifa, primeiro é o Lope, ah não, o Lope vai ser o definitivo, né, morra, o Barra foi, o Barra depois foi o Josaro, simplesmente o Gohan, vamos lá, agora, Goku, Majin Buu, são os mais fortes, beleza, fusão de poderes, hum, é, beleza, vou metar, vou metar, vou metar, o Dragão, aqui, olha, o Kid Buu, Kid Buu, Kid Buu, aqui, nossa, o Bigu Kid Buu, eu não vou metar, não vou metar, eu não meto, eee, já era, o que é o D-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Caolifas Super Saiyajin 2 Aqui beleza verde Verde A Caolifas acaba com ela Ih não, carolho não Carolho É Pensei se ela é aquele com Carolho Mas não é não mano É o Goku mesmo Goku com brulho Deixa eu pensar ai de um deus Hum Azul Amarelo beleza Liberou amarelo pra nós Mas vai amitar Vai amitar e burra Super Saiyajin Endoro 3 Ae Ae Super Kamehameha Ah Aqui de boa de novo Amitar aqui de boa 100 mil É pra 26 mil Poder Beleza Belezinha aqui Saiyajin com o outro Vamos lá Carola agora vai amitar Beleza O único que eu vou amitar é Caolifas ai Vai dar um golpezinho ai Pra fechar o Escalambelo Que de boa 100 mil Caraca mano Carola também 100 mil Carola 70 mano Que isso Mas deu que eu mesmo jeito Que isso Ué Nós somos livre 54 mil Da Caolifas Olha lá 2 Ah Super Saiyajin fase 2 galera Olha ai Eu não acredito que isso Não é ai mano E as monstras Belezinha então galera Tá acabando a bateria aqui ó Só dá pra Dá pra publicar esse vídeo aqui Então galerinha vai lá Se inscreva no praquete fácil Se inscreva no nosso canal E dá aquele like maroto ai Pra ajudar a gente Então Até o próximo vídeo Belezinha Vamos agradecer aqui Beleza Também tem 18 de Como é que é de Pro próximo episódio Ai acho que vai ser aquele Caolifo mano Vai ter cara aquele Caolifo ai Então vamos lá Pro próximo episódio ai O sétimo galera Sétima parte Então Até lá galera Fui